O secretariado que vai compor a gestão de Edivaldo Nogueira à frente da Prefeitura de Aracaju foi empossado durante a manhã de hoje em solenidade no Teatro Ateneu. Ao todo, 13 novos nomes assumirão secretarias e hoje mesmo já começam os trabalhos. Foram oficialmente empossados Carlos Cauê na Secretaria de Governo, André Sotero na Saúde, Mendonça Prado na Insurbe, Jefferson Passo nas Finanças, Maria Cecília na Educação, Sérgio Ferrari na Imurbe, Silvio Santos na Funcaju, Augusto César Viana no Meio Ambiente, Jorge Araújo Filho na Segespe, Aristóteles Fernandes na SMTT, Luiz Roberto Dantas na Fundate e Luciano Correia na Comunicação. Nós estamos assumindo hoje, observando a situação que estamos encontrando, mas naturalmente que imbuídos de muito entusiasmo para construir coletivamente um grande trabalho lá. O prefeito nos orientou a retomar políticas que estão lá no seu programa de governo, como a questão dos editais, a recuperação do núcleo de produção digital Orlando Dantas, enfim. Nesse momento de escassez de recursos financeiros, nós vamos buscar na criatividade, no diálogo com os vários setores que produzem cultura na cidade, a política adequada para incorporar na vida da cidade a criatividade cultural do nosso povo e fazer com que a cultura seja um elemento importante de reconstrução da nossa cidade. É um desafio, a gente aceitou esse desafio a convite do prefeito Edvaldo Nogueira e chegamos com muita disposição e bastante animado para ajudar o prefeito Edvaldo a resgatar a esperança de um futuro melhor que a juventude tem, seja através de buscar diversos cursos de qualificação, parcerias com a iniciativa privada, com os diversos órgãos da administração. Empossado na noite de ontem, o prefeito Edvaldo Nogueira voltou a falar sobre esses primeiros dias de trabalho e a situação que encontra a prefeitura. Ainda não há uma definição a respeito dos salários dos servidores em atraso, deixados pela gestão anterior. Foi quatro anos atrasando o salário dos servidores. Deixou uma dívida gigantesca na prefeitura de Aracaju, inclusive o atraso dos servidores. Eu estou chegando, hoje é o meu primeiro dia. Eu vou analisar, vou trabalhar para ver como nós vamos tomar providências para resolver esse problema deixado pelo meu antecessor. O novo prefeito disse também que a partir de hoje vai procurar saber qual o real destino dos valores referentes à repatriação. Agora o secretário de Finanças está tomando as providências para ver como é que foi usado o dinheiro da repatriação. Nós não sabemos ainda.